E experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas. Estão abertas até o dia 15 desse mês as inscrições para o prêmio Professores do Brasil. Serão escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país. E os premiados vão receber 6 mil reais, troféus e certificados. Podem concorrer ao prêmio professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias e filantrópicas que mantém um convênio com as redes públicas de educação básica. Todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação.